A cerimônia de entrega foi realizada no pátio da Academia da Polícia Militar em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. 98 novos veículos para uso das polícias militar, 89 e civil, 9 carros. O investimento do governo do estado ultrapassou 19 milhões, com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento e do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Essas viaturas estão chegando agora, são viaturas de Rotam, e elas vêm para apoiar o policiamento regular em todo o estado do Paraná. Então daqui elas já saem em operação, realmente era necessária essa renovação da frota, então vem um bom momento. Das 89 viaturas entregues à Polícia Militar do Paraná, 66 serão distribuídas às unidades de área que atendem os municípios, entre eles, dois vizinhos, Pato Branco e Palmas. Outras 23 vão para os batalhões especializados da polícia, sendo 16 para o batalhão de fronteira, 3 para o batalhão de operações especiais, 2 para o batalhão de polícia ambiental Força Verde e 2 para a terceira companhia independente de polícia militar. Para grupos especiais, o Paraná tem com todos esses investimentos diminuído muito, todos os índices de criminalidade no estado. Claro que esse enfrentamento à criminalidade é constante, ele é diário inclusive, mas o mais importante é que a nossa polícia tem cada dia mais estado estruturada com todos esses investimentos, investimentos em armamento, investimento em tecnologia, investimento em centro de inteligência, investimentos em novas viaturas, viaturas semi-blindadas também, que nós já começamos, já entregamos algumas, tem novas compras de viaturas semi-blindadas, que hoje também é mais uma proteção para os nossos policiais. O governador também falou sobre a contratação de novos policiais. Fizemos o concurso de 2.400 policiais, que começa agora o treinamento a partir de julho, na Academia do Guatupê, que vai ajudar inclusive a corporação a ter mais policiais em defesa das famílias, distribuído pelo Paraná inteiro. Então tudo isso é um planejamento de segurança pública que nós temos feito. Além da readequação salarial para os nossos policiais, nós demos a readequação salarial para os nossos policiais militares, onde a gente diminuiu a diferença dos oficiais para os soldados. O soldado do Paraná tinha uma diferença muito grande para os oficiais. Hoje essa diminuição foi a maior da história que nós fizemos nessa readequação salarial, com várias alimentações que não existiam, a extra jornada que é um ganho a mais que o policial pode ter. Então tudo isso está sendo pensado para colaborar com as corporações e automaticamente levar mais segurança para as famílias do Paraná.